Certo, então vamos lá, vou começar, caso vocês tenham qualquer dúvida, vocês podem perguntar, ou pelo áudio, ou pelo chat, tá certo? Então, a gente vai começar essa introdução da geografia física aplicada, focando aí na construção epistemológica, na evolução histórica dessa geografia física. Certo? Ignora essa questão aí do sexto período de geografia. Então, vamos lá, antes da gente começar a discutir essa geografia física aplicada, só para a gente entender de como essa disciplina funciona dentro da estrutura curricular, como eu falei para vocês anteriormente, na grade curricular antiga era a última disciplina de geografia física, nessa disciplina, de uma forma ou de outra, ela vai, a base em outras disciplinas, ela vai auxiliar, vai auxiliar muito o entendimento dessa disciplina. Então, essa disciplina é do ciclo de teoria e metodologia do curso de geografia, tais como história do pensamento geográfico, métodos estatísticos para geografia, teoria e método de geografia, pesquisa aplicada à geografia. Eu peguei aí todas as disciplinas que tem na grade curricular de vocês, tanto também disciplina do ciclo de cartografia, isso também vai ser importante para a gente, principalmente quando a gente pensa na questão da elaboração de projetos e execução de projetos, mais ainda num momento como esse, sim, né, de atividades remotas, tem do ciclo da cartografia aí, várias disciplinas, como cartografia, são todas disciplinas obrigatórias, né, cartografia básica, cartografia temática, fundamento da geotecnologia, censuramento remoto, processamento digital de imagem, sistema de informações geográficas, esses últimos três que tem o B aí, entre parênteses, são disciplinas que são obrigatórias para o bacharelado, mas não são obrigatórias para a licenciatura, são optativas para a licenciatura. Como também, mais importante, as disciplinas do ciclo da geografia física, o interface na geografia física, aí da grade curricular de vocês, que tem aí já disciplinas iniciais, como geologia, geomorfologia, climatologia, biopedologia, como também disciplinas, é, tomatologia dinâmica, hidrogeografia, biogeografia, geomorfologia climática, riscos ambientais, planejamento de gestão ambiental, bases naturais do Brasil, aditoria, perícia, lembrando que esse tembezinho é só para o bacharelado, são disciplinas que auxiliariam vocês para as discussões que nós vamos fazer no curso de geografia física aplicada, mais especificamente, pelo menos até aqui, até essa disciplina de riscos ambientais, que é no quarto período do bacharelado, certo? Então, a geologia, geomorfologia, climatologia, pedologia, climatologia dinâmica, hidrogeografia, biogeografia, geomorfologia climática e riscos ambientais, a gente vai estar sempre trabalhando com tópicos que vocês viram nessas outras disciplinas, ou que vocês vão ver nessas outras disciplinas, está certo? Então, a gente vê que, realmente, para a gente ter um bom aproveitamento na discussão do curso de geografia física aplicada, a gente precisa ter uma base teórica que foi formada aí nos primeiros anos do curso de geografia, pelo menos aí nos dois primeiros anos do curso de geografia, está certo? Mas vamos lá. O que é que a gente vai ver? Primeiro, a gente vai ter que entender de como é que essa geografia física surge como uma disciplina científica, como um conhecimento científico. Então, a gente vai ver, de forma breve, de como funcionou essa evolução da geografia física, como se deu essa evolução da geografia física. Obviamente, o entendimento da natureza, a geografia física vai estar preocupada com o comportamento da natureza, com a dinâmica da natureza, que esse entendimento de fatos naturais sempre foi uma das preocupações das comunidades humanas. Então, desde as primeiras comunidades, você tem a preocupação do entendimento de fatos naturais. E a gente vai ter aí, quando a gente pensa nessa evolução científica ocidental, de foco aí, especialmente na Europa, em outras partes do mundo, como Oriente Médio, Extremo Oeste, você vai ter outras sequências da evolução, que vão ser semelhantes, mas vão ter algumas diferenças, vão ser parcialmente semelhantes, mas a gente vai ter, inicialmente, escutei um, não sei, minha voz está boa, está fazendo ruídos, escutei uns ruídos agora. Aqui está tranquilo. Massa. Então, a gente vai ter, dentro das idades antigas, toda a criação, desde o início das sociedades, a gente vai ter toda a criação de diferentes mitologias para explicação dos fatos naturais. Por enquanto, a gente vai ter um primeiro ponto de partida dentro dessa antiguidade clássica, dentro da filosofia grega e romana, a busca por explicações racionais desses fatos naturais. Então, explicações racionais, explicações teóricas do porquê aconteciam esses fatos naturais baseados em conhecimento da natureza, baseado nas observações dos próprios fatos. Então, você já vai ter aí, dentro dessa idade clássica, vários pensadores que vão tentar discutir alguns fatos naturais, como o próprio Aristóteles, que fez algumas discussões sobre mananciais, sobre a relação do manancial de água com a questão de chuvas, e começou a fazer uma primeira discussão mais sistematizada do que viria a ser no futuro, conhecido como ciclo hidrológico. até pensadores mais antigos, como Heródotos, como Heródoto, que ele já conseguia, a partir da observação de depósitos fluviais, aí no delta do Rio Nilo, em áreas da margem da vaga do Rio Nilo, ele conseguia discutir, conseguia correlacionar essas áreas férteis com o comportamento do rio, do porquê aquelas áreas eram tão férteis, ele correlacionava que essas áreas eram, ele conseguiu correlacionar que essas áreas eram férteis, porque eles eram, porque elas tinham materiais diferentes de outras áreas, por exemplo, do deserto de pedra, do deserto de areia, e ele começou a correlacionar isso com a dinâmica do rio, ele começou a colocar que esse material foi trazido pelo rio de outras áreas, como áreas montanhosas, etc. Então, você começa, alguns pescadores fazerem sistematizações pontuais e iniciais de alguns fatos naturais. Então, a busca do conhecimento sobre essa dinâmica da natureza é uma busca permanente das comunidades humanas, das sociedades. E aí você vai ter aí alguns momentos, como todos nós já sabemos, então, quando a gente pensa nessa Idade Média Europeia, você tem uma limitação no desenvolvimento do Ocidente, certo? A gente vai ter aí o Renascimento, o período do Renascimento, também potencializado pela Idade Média do Império Otomano, nos últimos séculos do Império Otomano, a gente vai ter alguns avanços em questões cartográficas, por exemplo, mas, além disso, a gente tem outros pensadores, desde Leonardo da Vinci, que vai discutir questões como, vai consolidar questões sobre o mundo natural, como o fato que esses fenômenos naturais, eles vão ser observáveis, e vai ser a partir da observação, ele vai sistematizar a ideia que a gente precisa observar ao máximo os fenômenos naturais para poder explicar esses fenômenos naturais, que isso aí vai inspirar, por exemplo, o Rúton, alguns séculos depois, na construção inicial da geologia, por exemplo. A gente vai ter o Varennes, que vai ser um dos primeiros escritores que realmente vai sistematizar pesquisas de geografia e obras de geografia, então você vai ter aí no século XVII, já o livro dele, o Geografia Geral, onde ele trabalha com a ideia da coreografia, com a ideia da descrição regionalizada, então a descrição de regiões específicas, então ele vai descrever quais são as características daquela região, quais são as características do povo daquela região, as características econômicas, as características sobre a água, sobre a vegetação, sobre a agricultura, então você começa essa análise coreográfica do mundo, você começa a consolidar essa análise coreográfica do mundo, e isso aí ainda no século XVII. Está certo? E também dentro desse processo, desde o final da Idade Média, mas aí no mundo árabe, no Império Otomano principalmente, você já começa a ter uma evolução técnica cartográfica muito grande, e durante as grandes navegações você tem um boom, um conhecimento cartográfico, que era tão necessário para esse período de expansão dos impérios europeus, certo? E você vai ter aí vários pesquisadores bem famosos, como Mercato, como Cook, entre outros, que vão participar, que vão contribuir significativamente com essa evolução cartográfica aí do século XVI, do século XVII principalmente, vai começando aí no século XV. Isso aqui a gente está falando ainda de uma protogeografia, então a gente não está discutindo a geografia como uma ciência sistematizada, como um conhecimento sistematizado, a gente está falando de pensamentos, de construções individuais, mas não como o que a gente chamaria da geografia física como uma ciência moderna, a ideia do surgimento da geografia física na modernidade, certo? E a gente vai ter várias contribuições para a construção da geografia física e da consolidação da geografia física como uma ciência moderna, o que é que significa isso? A construção e a constituição da geografia e da geografia física como uma disciplina acadêmica dentro das universidades, principalmente. Então, aquilo que realmente daria um status de ciência moderna era um entendimento que essa geografia, que essa geografia física era uma disciplina acadêmica, certo? E um dos principais pensadores que levantaram reflexões que potencializou muito a ideia da geografia, principalmente em relação para que fossem aceitos métodos da geografia, como, por exemplo, o processo sistematizado de observação foi o Imunau-Kent, que, principalmente no livro dele, quando ele vai falar sobre a crítica da faculdade do juiz de 1790, que ele começa a destrinchar dentro da teoria kantiana as limitações do raciocínio, a limitação do mundo ideal, do mundo teórico, e ele coloca que ele vai fazer ele vai fazer essa crítica à faculdade do juízo, principalmente quando ele estiver discutindo sobre questões espaciais, sobre a natureza e sobre a estética. Então, ele vai colocar que elementos visuais, principalmente, elementos concretos e muito diversos, vão apresentar uma quantidade muito grande de particularidades e muito grande de diferenciações, principalmente nessa natureza. O que impede, o que não impediria, mas que dificultaria muito que a razão pura, que o pensamento teórico puro conseguisse abarcar todas as particularidades, todas as diferenciações, e que, dessa forma, para a gente ter um bom entendimento, por exemplo, da natureza, a gente teria a necessidade da experimentação do empirismo sobre a natureza, certo? Então, ele colocava que dentro do conhecimento de mundo, o conhecimento da natureza exigia que a gente observasse a natureza, que a gente tivesse experiências sobre esses diferentes ambientes naturais, certo? Isso aí, ele vai ser o primeiro passo para a gente consolidar os principais métodos da geografia, os métodos mais básicos da geografia. E ele vai começar, e a partir disso, você começa a mostrar que, realmente, para a gente fazer essa sistematização do mundo, do espaço, da natureza, a gente tem que observar essa natureza e tem que escrever a partir da observação, certo? Aí, você vai ter outros pesquisadores contemporâneos ao Kant, como Karl Ritter, que ele vai escrever dois livros que vão ser a base da geografia moderna, que vão estar na base da geografia moderna, principalmente, dentro da geografia física, que é o Geografia Comparada, de 1807, e a geografia de acordo com a natureza e a história do homem, aí, de 1917, 1910, desculpa, de 1817, de 1818, está certo? E aí, você começa a ter uma sistematização de alguns princípios metodológicos da geografia, certo? Então, e lembrando que, para a gente constituir a geografia como uma ciência moderna, você tem que ter um método muito claro, você teria que ter métodos e metodologias muito bem definidas para ela ser aceita como uma ciência moderna. Lembrando que a gente está num momento de hegemonia do positivismo e da ideia de ciência moderna, né? E a gente vai ter aí, o Hitler vai discutir aí, dentro do Geografia Comparada, o princípio da analogia, quando ele colocava, quando ele começa a colocar que você vai, que a gente pode comparar uma área com a outra e avaliar o que é que vai acontecer, certo? Então, a gente pode trabalhar a partir de analogias e na geografia de acordo com a natureza e o homem, ele vai discutir, ele vai falar que a natureza apresenta uma organicidade, então, que os elementos, eles se encaixam, eles se integram e que a história do homem, ela só pode ser entendida a partir do historicismo, certo? Então, o Hitler, ele vai começar a discutir essa questão da organicidade, que posteriormente o Bertolanff vai chamar de holismo, por exemplo, e também dessa questão do historicismo, que durante muito tempo não se, a geografia física não se preocupou com o historicismo, mas hoje a gente já entende essa geografia física a partir de uma evolução histórica de uma identidade das paisagens, a gente vai discutir isso melhor um pouco mais para frente, certo? Aí você chega num pesquisador, num pensador que para muitos é o pai da geografia, o Alexander Van Humboldt, que ele vai escrever dois livros, os dois principais livros deles, que vão consolidar a geografia como uma ciência moderna, como uma ciência acadêmica, que vai ser Os Quadros da Natureza, de 1808, e o Cosmo, que ele escreveu entre 1845 e 1862, certo? Os Quadros da Natureza, ele vai sistematizar a ideia da instrumentalização do olhar, certo? Da instrumentalização da observação. Então, ele vai colocar de forma clara, dentro do paradigma positivista, que a observação é uma metodologia, é uma técnica que pode ser sistematizada, que pode ser bem definida, que pode ser utilizada para se discutir a natureza, para se descrever a natureza, certo? Alguém fala alguma coisa ou não? Não. Certo. Então, vamos lá. Então, ele começa, ele sistematiza a observação como uma técnica metodológica, como uma metodologia, certo? E, no Cosmo, ele vai ampliar a ideia de organicidade que o Rita vai trazer, certo? E vai discutir a paisagem, tanto a paisagem natural quanto a paisagem cultural, mas tem como uma base de partir da paisagem natural. E vai fazer a avaliação de quais são os elementos ambientais, quais são as inter-relações entre os elementos ambientais. Isso a gente está falando aí do metade do século XIX, 1845, certo? E ele finaliza a proposta metodológica de instrumentalização da observação de algo que ele vai chamar de uma observação experimental. Então, ele vai colocar, ó, para a gente estudar a natureza, a gente precisa entender alguns elementos e as inter-relações desses elementos. E quais são esses elementos? Então, a gente precisa entender qual tipo de rocha que tem, a gente precisa entender qual tipo de vegetação que tem, quais são os animais, se tem rio, ou se não tem rio. Então, a gente precisa identificar alguns elementos. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente trabalha com essa observação? Ai, desculpa, hein? Como é que a gente trabalha com essa observação experimental? Certo? Então, ele começa a definir, ó, se precisa ter informações de clima. O que é que poderia ser essas informações de clima? Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí, eu quero informações sobre a vegetação. Qual tipo de informação sobre a vegetação eu vou coletar? Eu vou coletar esse tipo de informação, esse tipo de informação, esse tipo de informação. Então, ele começa a sistematizar uma metodologia. Certo? Então, vamos lá. Então, ele vai consolidar a geografia física como uma ciência moderna, então, como uma ciência acadêmica. e vai ser uma discussão muito ampla quando a gente pensa na evolução da natureza, na evolução da geografia física e a gente pensa aí no final do século XVII, no final do século XVIII e meados do século XIX, a gente vai ter uma discussão ampla sobre duas teorias, sobre duas grandes teorias, o catastrofismo e o gradualismo. ambas tentavam explicar a evolução da natureza, a evolução da terra, está certo? Mas a partir da abordagem de diferentes. Por enquanto, que o Courier e o catastrofismo definia que a terra seria um elemento espacial jovem, então, essa terra ela seria jovem e a evolução dessa paisagem da terra ocorreria principalmente a partir de castar catástrofes e modificações rápidas, então, o Courier ele era extremamente aceito, então, ele era o paradigma dominante durante muito tempo, aí, no século XIX, está certo? Até porque, apesar dele criar uma explicação científica baseado em dados científicos, ele não contrariava outros paradigmas, como, por exemplo, vários paradigmas e vários dogmas religiosos, então, o Courier colocava aí que a terra ia ter mais ou menos quatro mil, seis mil anos de idade, está certo? E ele vai falar isso num livro que é um ensaio de uma teoria da terra de 1813, então, você teve aí em grande parte do século XIX a ideia do catastrofismo como o paradigma dominante no entendimento da natureza, no entendimento sobre a dinâmica da terra, sobre a evolução da terra, isso, principalmente baseado nesse trabalho que ele escreveu em 1813, contudo, já no século XVIII, no final do século XVIII, o Rutan e o Lyle eram geólogos escoceses, inicialmente o Rutan, depois o Lyle, eles começaram a fazer, eles começaram a fazer algumas discussões que gerou, que posteriormente foi consolidado pelo Playfair em 1802, também escocês, também um geólogo escocês, a teoria do uniformitarismo, certo? Que diferente da perspectiva do catastrofismo, ele colocava que a superfície terrestre, a terra em si, ele evolui, ele iria evoluir de uma forma gradual, certo? Então as mudanças não eram rápidas, as mudanças não eram radicais, tá certo? Então, por exemplo, o James Rutan, ele vai discutir isso a partir da observação de vida dele, então ele vai ter uma vivência em áreas naturais da Escócia durante décadas e ele vai conseguir evoluir, por exemplo, ele vai conseguir observar, por exemplo, a evolução de um rio, então ele vai ver o rio, os meandros se movendo, ele vai ver o rio ficando mais largo, ele vai vendo o rio ficando mais profundo, o rio ficando mais estreito, ele consegue observar aquilo em outros momentos, em outras áreas, ele consegue observar que essa evolução da paisagem, ela está sendo lenta, certo? e o Rutan vai criar um axioma bem conhecido, que ele vai colocar o seguinte, que o passado é a chave do presente, que para a gente entender o que está acontecendo agora, a gente tem que entender o que foi que aconteceu no passado, mas o Rutan também vai colocar que você vai ter diferentes áreas em momentos, como se essas áreas estivessem em momentos históricos diferentes, que em um determinado momento, em um determinado lugar, eu posso ter um rio com dois metros de largura, em outro ponto, eu vou ter um rio com características muito parecidas, mas que tem dez metros de largura, e ele vai conseguir associar, esse meu rio aqui que está com dois metros de largura, depois de tanto tempo, possivelmente, ele vai estar muito parecido com esse outro meu rio que tem dez metros de largura, então o Rutan vai começar a fazer essa discussão, certo? Ainda no século, no século XVIII, mas a ideia do gradualismo, do uniformitarismo, ela foi consolidada por um estudante do Rutan e do Liu, que foi o Playfair, em 1802, certo? E você teve aí até meados do século XIX, essa discussão ampla sobre o catastrofismo e sobre o uniformitarismo e durante a maior parte do tempo, o dogma predominante, o paradigma predominante foi justamente o catastrofismo. Contudo, essa ideia do uniformitarismo, do gradualismo, ela foi a base para uma das teorias científicas mais conhecidas do mundo e mais conhecidas popularmente, certo? Que é justamente a teoria da evolução das espécies do Darwin, certo? Então, a ideia evolucionista do Darwin, que ele consolidou no texto dele, chamado Teoria da Evolução das Espécies, de 1859, e foi baseado em décadas de estudo, em décadas de exploração, etc., é que o Darwin vai pegar essa ideia da evolução gradual, do uniformitarismo e vai conseguir entender que, além dessas paisagens, desses elementos, e no caso dele, especificamente, as espécies, além delas evoluírem lentamente, as características ambientais vão ter uma influência muito forte nessa evolução, certo? e a teoria evolucionista, ela vai ser extremamente importante para a ciência moderna, obviamente, é importante até hoje, e ele vai, ela vai influenciar diretamente na geografia física, certo? Principalmente porque, a partir do evolucionismo, se constitui a ideia do determinismo ambiental, com a ideia do determinismo ambiental, que as características ambientais afetam ou controlam ou afetam a evolução, certo? E esse determinismo ambiental, essa perspectiva de determinismo ambiental, ela vai ser aplicada em várias e várias áreas da ciência, das ciências naturais, por exemplo, tá certo? Então, você vai ter a consolidação aí no final do século, principalmente no final do século XIX, de grande parte, por exemplo, dos eixos da geografia física, e justamente baseado nesse determinismo ambiental, certo? Então, a gente vai ter, por exemplo, na climatologia, a gente vai ter a subdivisão das áreas e das características ambientais a partir das características climáticas, a partir dos posicionamentos, etc. Então, você vai ter esse determinismo ambiental, você vai ter alguns elementos que vão ser controladores ambientais, tá certo? E você vai ter vários estudos que vão ter uma base dentro do evolucionismo, então, por exemplo, os estudos de Copen, então, por exemplo, a classificação geral de Copen, ele vai fazer uma classificação que é baseada não apenas nas características climáticas, mas também na distribuição da vegetação e ele correlaciona diretamente a característica climática com o tipo de vegetação, então, você vê aí que o tipo de vegetação está sendo determinada pelas características climáticas, certo? E que é basicamente isso, ela vai estar diretamente relacionada com a teoria da evolução das espécies, que a classificação climática do Copen vai ter como foca a ideia de adaptação da vegetação às características e comportamentos climáticos. Essa ideia do Copen, ela vai vir não só da teoria de evolução das espécies, mas também das observações, por exemplo, do Humboldt e de outros pesquisadores que analisavam de forma integrada, o que possibilitaria, por exemplo, eu estou numa área, eu não sei chegar, acabei de chegar numa área, eu não sei se naquela área chove muito ou chove pouco, o que é que acontece com aquela área, mas a partir da observação da vegetação, eu consigo ter, inferir informações sobre as características climáticas. Então, se eu vou para uma área e eu tenho uma floresta muito densa, eu sei que aquela área chove mais do que se eu for para outra área, eu tenho uma área de savana, uma vegetação muito mais espaça, com indivíduos muito menores. Então, eu sei que naquela área florestal com indivíduos de grande porte vai ter um maior excedente hídrico, uma maior disponibilidade hídrica do que naquela outra área com vegetação muito mais espaça, com indivíduos muito menores. Então, isso, a partir disso, você começa a ter essas avaliações climatológicas. Então, por exemplo, aí nos climas do Brasil, aí na classificação de Copen, acho que isso é do IBGE, você tem, por exemplo, BSH, a ideia aí do S, é vegetação e texarófila, por exemplo. O BSH aqui é o semiárido brasileiro. Mas não só na climatologia, a biogeografia, obviamente, foi a mais impactada, então você tem os estudos ecológicos, etc., principalmente a partir da ideia do Clements, de 1916, que ele vai discutir o clímax da vegetação, a sucessão ecológica, certo? E vai ser essa implementação sistematizada da ideia da evolução dos testes e da evolução não só de espécies individualmente, mas a evolução de assembleia e de conjunto de espécies, certo? Então, o Clements vai discutir isso, com a ideia do clímax de vegetação, por exemplo, com a ideia de sucessão ecológica, enquanto que na década de 30, o Tansley vai discutir a teoria dos ecossistemas, que é uma evolução da perspectiva do Clements, que também é baseada no evolucionismo. Então, você tem aí, por exemplo, a perspectiva da sucessão ecológica. Então, você tem aí a presença, primeiro, daqueles indivíduos que têm um crescimento mais rápido, uma necessidade nutricional mais baixa, e assim você vai evoluindo essa assembleia de vegetação, né, e esse conjunto vegetacional. Você vai ter isso também nas outras áreas da geografia física, então, a pedologia é diretamente baseada nisso, então, quando a gente pensa aí no Vladimir Dokutyaev, que foi o grande criador mesmo da ciência do solo, que ele tirou aquele estudo pedológico meramente físico e químico, de características físicas e químicas aí da escola estadunidense, e construiu dentro da escola russa de pedologia a ciência do solo modernas, que ele conseguiu começar a correlacionar as características do solo com as características ambientais, certo? Então, novamente, a ideia do determinismo ambiental. E isso revolucionou o estudo de solo, né, então, você começou a entender o solo não mais como um material que foi retirado de campo e foi levado para o laboratório, mas sim como um elemento tridimensional da paisagem que tem explicações do porquê as características do solo são aquelas em um determinado ponto, a 30 metros de distância as características do solo são outras, por exemplo. De porquê o solo em uma zona temperada tem uma característica e o solo em uma zona tropical úmida tem outra, uma zona tropical seca tem outra, certo? E o docu-tia-eve dentro da perspectiva do docu-tia-eve ele tanto vai consolidar a ideia dos fatores formadores de solo como também ele vai consolidar a teoria da sazonalidade dos solos e aí diretamente correlacionando o solo com o clima, certo? Então, ele vai ter solos zonais, vai ter solos correlacionados com as características hidrológicas e solos afetados pela hidrologia, solos afetados pelo tipo de rocha, solos afetados pela topografia, certo? Então, o docu-tia-eve também vai pegar essa ideia do determinismo ambiental e vai definir como o clima, como a hidrologia, como a litologia e como a topografia vai afetar a evolução e as características dos solos, certo? Então, ele vai estar correlacionando as características ambientais para definir os níveis de desenvolvimento do sol. Como também dentro da geomofologia, se a gente pega essas quatro grandes áreas da geografia física, a gente vai ter o hino Morris Davis construindo a primeira grande teoria de evolução geomofológica, de evolução do relevo terrestre, a ideia do ciclo de erosão, do ciclo geológico ou ciclo de erosão, que ele vai colocar que você vai ter uma evolução desses elementos geomofológicos também, você vai ter um aumento de juventude, maturidade sem unidade e cada um desses estágios está associado a formas específicas, a características específicas. então você tem aí aquele relevo jovem mais sorguido com maiores declividades, aquele relevo maturo intermediário, maduro intermediário e aquele relevo senil muito mais rebaixado, muito mais plano. Então tudo isso a gente vai ter uma determinação ambiental aí dentro da consolidação. Então, quando a gente está aqui pensando final do século XIX, primeiras décadas do século XX, a gente vai ter todas as áreas do conhecimento da natureza, todos esses pensadores sobre a dinâmica da natureza enquadrados dentro da perspectiva da ciência moderna, da consolidação das universidades e você tem aí uma predominância ampla do paradigma positivista. de positivista você tem uma firmeza metodológica, você tem uma capacidade de replicação das análises, etc. Certo? Com o passar do tempo algumas disciplinas científicas, entre elas estudos da natureza e da geografia física, elas vão começar a não se enquadrar tão claramente dentro do positivismo lógico. Certo? aí vai chegar um ponto que a gente pode se fazer que se avaliava em alguns momentos nessas primeiras décadas do século XX, dentro dessa perspectiva que o Roots e o Thorne escreveram em 1994, que eles colocaram o seguinte, que eles voltaram falando sobre a crise do positivismo lógico, então, essa metodologia do positivismo não estava funcionando claramente para os estudos da natureza, para os estudos da geografia física, por exemplo, e eles vão colocar o seguinte, as principais causas da insatisfação com o positivismo lógico na geografia física eram a insustentável destruição entre o observável e o teórico, e sua tentativa desenvolver uma filosofia normativa determinando a forma como os cientistas deveriam tratar seus temas sem levar em conta a história social, então, aqui, eles vão trazer algumas informações que vão ser importantes para a gente, ele vai colocar que era, você tinha uma distinção insustentável entre o observável e o teórico, e que você tinha o desenvolvimento de filosofias normativas, esses primeiros pontos, então, o que é que seria uma filosofia normativa? O que é que a gente tinha aqui? A gente tinha uma lei que definia as características do clima e definia a vegetação a partir das características do clima, então, você tem uma construção de uma lei geral que deveria ser aplicado para todos os ambientes naturais. Aqui, você tem uma lei específica falando sobre, você tem uma construção de uma lei natural, uma lei teórica, uma construção teórica de uma lei natural, que definia como se dava associação ecológica, ou seja, de uma área sem vegetação até de uma área sem vegetação até uma área florestal. Então, você tem a construção de uma lei geral para essa discussão. Na pedologia, a mesma coisa, eu tenho tais características de solo, tem tais características ambientais, então, meu solo vai se desenvolver até tal ponto e vai ter tais características físicas e químicas. Então, você tem uma construção de uma normativa, mas ainda dentro da geologia, dentro da geomorfologia. Então, você estava buscando uma lei geral que explicasse a evolução do relevo como um todo. Certo? Então, o objetivo era sempre desenvolver uma filosofia normativa como se tinha filosofias normativas nas outras ciências. Então, você tinha lá a química dizendo que a água fervia a 100 graus sobre o nível do mar, sobre a pressão do nível do mar, sobre um ATM. Então, você tinha uma normativa para isso. Então, você tinha uma lei geral que definia um comportamento natural. natural. E a geografia física buscava isso também. Só que o que é que começou a se observar? Que muitos ambientes, por exemplo, em ambientes mais secos, podia esperar anos e anos, dezenas de anos, centenas de anos, e eu podia não chegar numa formação florestal, por exemplo. Então, você começa a ter limitações. Em determinado canto, eu tinha um clima úmido, feito você tem aqui, por exemplo, na área de Alhandra, eu tenho um clima quente e úmido, então, teoricamente, deveria formar uma floresta, e eu tenho uma área savânica, eu tenho uma área de cerrado. Então, você tinha, a partir da observação da paisagem, começava a ser identificado distinções entre o observável e o teórico. Então, a teoria dizia uma coisa, mas a prática era outra. Mas o que ocorria realmente era outra. Isso vai acontecer tanto na geografia, obviamente, na geografia física, como também outras ciências, e começa a se discutir a adequação do positivismo lógico para o entendimento da natureza, por exemplo, para o entendimento geral dessa natureza, e começa a se construir novas propostas de entendimento. Então, como, por exemplo, a construção aí, nas primeiras décadas do século XX, da chamada geografia regional, que, posteriormente, vai ser chamada de geografia clássica, certo? Que tem como objetivo o seguinte, eu via que minha lei geral não estava dando conta de explicar o que eu precisava, certo? Minha lei geral não estava dando conta de descrever todas as minhas áreas. Então, a geografia regional, ela vai colocar o seguinte, eu não consigo criar essas leis gerais, então, é melhor eu estudar detalhadamente cada uma das áreas. Então, você tem a grande expansão a partir das primeiras décadas do século XX das caracterizações regionais. Então, você tem, por exemplo, um esforço grande da maior parte dos estados nacionais, das instituições nacionais, no esforço, isso ao redor do mundo, no esforço do entendimento do território. Então, você precisava entender aquele território para planejar aquele território, então, você tem essa busca por essa caracterização regional. e se observava que cada local apresentava conjunto de características diferentes. Então, você não podia ter uma lei geral que me explicasse todos os locais. Eu precisava estudar cada um desses locais para ter um bom entendimento deles. E aí, você tem esses estudos com foco em descrições amplas e descrições detalhadas. Então, por exemplo, quando a gente pensa aqui em trabalhos clássicos no Brasil, você tem um... Você tem muito trabalho, você tem muito desenvolvimento de trabalhos regionais pelo IBGE, pelas superindendências regionais, como, por exemplo, pela Sudene, por órgãos que têm características de gestão regional, como o DINOX, como a SuperRM, etc. Então, você começa a fazer essas descrições amplas e detalhadas dentro da ideia de enciclopédia. Certo? E você tem um desenvolvimento amplo dessa geografia regional e você tem uma importância muito grande nessa geografia regional por várias e várias décadas. E só que aí, quando você começa a chegar aí na metade do século XX, certo? Em 1940, 1950, você começa a ter discussões e críticas dessa geografia regional. Porque ele colocava aqui, certo, essa geografia regional, ela consegue me descrever uma série de coisas. Certo? Mas, por exemplo, ela não conseguiria me dar respostas práticas para algumas demandas práticas. Então, você tem, por exemplo, aí, meados do século XX, um desenvolvimento muito amplo da hidrologia. Então, essas minhas descrições regionais, eu não conseguia me dizer, por exemplo, se eu ia ter uma quantidade suficiente de água em um reservatório ou não durante o próximo ano. Se eu ia ter uma inundação ou não em uma área específica. Então, tem algumas demandas práticas que a média descrição das áreas não respondiam. Certo? E você começa a ter a crítica a partir da década de 50, que esse método da geografia regional era um método tido como ultrapassado. Então, você tem uma evolução a partir da década de 40, 1940, 1950, muito grande da matemática e da estatística. Então, esses métodos mais descritivos, não necessariamente menos quantitativos, eles eram tidos como ultrapassados e que não eram mais adequados para a ciência tida contemporânea nessa época. Certo? E, a partir disso, contrapondo essa geografia que era considerada uma geografia que nesse momento aí, em meados do século XX, era considerada uma geografia clássica, a gente vai ter aí a geografia quantitativa, que no Brasil foi chamada de geografia teorética, ou a nova geografia também era colocada, ou geografia neopositivista, você vai ter vários nomes, vai depender de quem está falando, se a pessoa quer dar uma conotação negativa ou não, essa escola da geografia. Mas era uma geografia que tinha um foco para responder essas demandas práticas, foi uma geografia que trabalhou diretamente com a teoria geral dos sistemas, certo? Principalmente do Bertalan, que foi consolidada pelo Bertalan, em 1950, e que vai discutir a questão da interação entre os dois elementos, dualismo, etc. E ele vai colocar aqui, você tem a necessidade da análise dos elementos e suas inter-relações, e não só descrever o clima, descrever a geologia, descrever o relevo, descrever a vegetação, mas tentar entender como é que o clima se correlaciona com a hidrologia, como é que o clima se correlaciona com a vegetação, certo? E ela vai ser introduzida na geografia física pelo Strahler, pelo Scholler, entre outros, principalmente na década de 50, na década de 60, e vai ser predominante em muitas áreas do globo por várias décadas. Ela não cresceu tanto aqui no Brasil por alguns motivos históricos, certo? E essa discussão dos elementos e principalmente das interações entre esses elementos, ela foi feita diferente do que era feito naquela geografia, naquela protogeografia, no início daquela, da geografia moderna, das interrelações lá do Humboldt. Aqui a gente começa a ter essa construção da discussão das interrelações dos elementos a partir de uma linguagem matemática, a partir de uma linguagem estatística. Então, você começa a ter um desenvolvimento de modelos matemáticos e estatísticos para explicar algumas interrelações. Então, eu quero saber, por exemplo, o que é que ocorre se chover tantos milímetros de chuva durante o ano? O que é que vai ocorrer com o reservatório? Quanto dessa água vai chegar no reservatório? Então, se criou um modelo matemático para fazer essa construção. eu quero saber se uma área é suscetível à inundação. Então, se criou um modelo matemático que vai levar em consideração chuva, vai levar em consideração a topografia da área ou outros elementos para se discutir essa problemática prática. Certo? Então, você começa a estudar você começa a estudar essas interrelações a partir de métodos matemáticos e estatísticos. Certo? Então, os modelos matemáticos e estatísticos que vão ser utilizados para discutir essas interrelações. Certo? E aqui também a gente vai estar descrevendo esses fenômenos e classificando também esses fenômenos em diferentes escalas espaciais. Então, você vai ter modelos que vão trabalhar em diferentes escalas espaciais. e aí a gente vai ter toda essa ideia de integração de elementos como matéria, energia e estrutura dos sistemas. E, de uma forma geral, você estava ali focado em avaliar o que estava acontecendo naquele momento. Certo? E dizer quais são as interações. Então, você teve uma inundação por quê? Porque choveu tanto. você teve uma inundação por quê? Por causa das características topográficas. Por causa das características do desenho da rede de drenagem. Então, você tem uma análise daquele momento. Certo? Então, o que interessava eram as características daquele momento. Então, a ideia dessa geografia quantitativa de uma forma bem generalizada, na sua grande maioria, era uma análise atemporais. Então, você não tinha uma preocupação com aquela perspectiva da historicidade que a gente viu anteriormente. Então, você avaliava quais eram as características daquele momento, daquele sistema ambiental e você analisava a integração dos elementos a partir de modelos matemáticos e estatísticos. certo? Alguém tem alguma dúvida? Ninguém falou nada. Pessoal? Vocês já... Tranquilo, professor. Pode continuar. Vocês viram sobre isso no... Na disciplina de História do Pensamento Geográfico? Acho que foi sobre outra perspectiva, né? Isso a gente viu, mas focado para a geografia humana e só um pouco da geografia física. Certo. Então, vamos lá. Então, você vai ter essa discussão dessa geografia teorética e dessa nova geografia. É nesse momento que alguns modelos de interpretação vão ser desenvolvidos já em um nível de complexidade maior, como, por exemplo, os modelos de geossistemas. A gente vai ver um pouco melhor eles posteriormente. Mas já é no segundo momento dessa geografia quantitativa, apesar dele ser contemporâneo, quando a gente pensa epistemologicamente, já é um segundo estágio. Certo? E o que é que a gente vai ter? Isso aí, a gente vai ter o core da geografia quantitativa na década de 50, na década de 60. quando você chega na década de 70, você começa a ter a criação de outra grande escola da geografia, que é a geografia crítica, dentro de uma abordagem do materialismo histórico, por exemplo, predominantemente dentro do materialismo histórico e da dialética marxista. que você teve nessa construção dentro dessa construção dessa geografia crítica, uma oposição forte à geografia quantitativa por alguns pontos. Entre eles, por ser uma geografia, por ser uma abordagem não historicista, certo? Uma abordagem que ignorava a evolução histórica das paisagens, que muitas vezes você tinha anseios sociais que também não eram observados, certo? E dentro dessa geografia crítica, principalmente da geografia crítica radical, dos primeiros pensadores, de alguns pensadores mais radicais, você colocava que o estudo da geografia ele tinha como principal foco os estudos sociais, os estudos das das interações humanas, das interações das sociedades, certo? Isso fez com que esse início da geografia física, da geografia crítica e a geografia crítica radical iniciasse negando a geografia física, colocando que esses estudos da geografia física, esses estudos ambientais, aquilo que era da geografia quantitativa não eram geografia, certo? Eram outras ciências, mas não geografia. dentro dessa ideia você teve a formulação do conceito que a geografia era uma ciência unitária, certo? Então a geografia é uma, não é a geografia humana e nem a geografia física, mas é só uma geografia. Só que dentro desse processo de negação dos estudos ambientais, dos estudos da geografia física, você colocava que a geografia é única, não tem dualismo na geografia, mas essa geografia única é uma geografia social, é uma ciência social, certo? Então você não tinha a abordagem da geografia física dentro dessa geografia crítica, principalmente do início da geografia crítica. Posteriormente você teve a adequação de vários pesquisadores da geografia física a esse paradigma que foi dominante, isso vai ocorrer principalmente nas áreas que o paradigma da geografia crítica foram mais fortes, então você tem em alguns países da Europa continental, você tem aqui no Brasil, por exemplo, que teve uma influência francesa muito forte dentro da construção da universidade de uma forma geral, tanto da universidade como da forma geral, quanto das escolas de geografia, você tem a formulação da ideia, principalmente a partir da década de 70, da década de 80, com ampliação e a difusão do debate ambiental, você tem a criação da geografia ambiental, da geografia socioambiental, certo? Que é uma geografia que tinha uma preocupação ambiental, mas que continuava metodologicamente trabalhando com materialismo histórico, certo? Dentro de uma abordagem epistemológica, não completamente dentro da dialeta marxista, mais com base na dialeta marxista, e você tem vários pensadores que foram bem relevantes para essa construção da geografia ambiental e socioambiental, não só dentro da geografia, mas dentro das ciências ambientais de uma forma geral, como, por exemplo, o Henrique do Leto, certo? E nessa análise dentro da geografia ambiental, a gente tem, quando a gente pensa metodologicamente nela, dentro do materialismo histórico, da dialética, esses elementos naturais, eles vão estar no mesmo nível categórico de análise que os elementos antrópicos. E você vai ter um foco muito grande num, você vai ter um foco muito grande na análise dos impactos socioambientais, e você vai ter fortalecimento, vai ter a criação e o fortalecimento de abordagens, mas abordagens de vulnerabilidade e de riscos ambientais, certo? Então, isso vai surgir dentro dessa geografia crítica, certo? Obviamente, aí ela vai evoluir bastante, inclusive, você vai ter diversas metodologias atualmente, certo? Então, você vai ter toda essa discussão dentro dessa geografia, dessa abordagem ambiental dialética, e, posteriormente, aí, já bem mais recentemente, aí, a discussão inicial de sistemas complexos e da complexidade. A sistematização inicial vai ser mais, aí, para a década de 80, e o estudo disso dentro dos sistemas ambientais, aí, na década de 90, você tem a ideia da complexidade, da ciência complexa, que vai gerar, por exemplo, aí, da formulação dos sistemas naturais dinâmicos, dos sistemas dinâmicos, dos sistemas complexos e dinâmicos, que a gente vai trabalhar nessa disciplina especificamente. Então, você vai ter aí, principalmente, a parte de pensadores, como é de Gamorran, o entendimento que o conhecimento do mundo, ele é complexo. Então, as várias tentativas metodológicas de diferentes paradigmas científicos, para entender esse sistema complexo, ele limita o entendimento a modelos incompletos, certo? e tenta trabalhar esses modelos incompletos como a realidade concreta. E o que seria impossível, visto a complexidade do mundo, e quando a gente pensa, ele tem um livro, um dos capítulos, um dos volumes da principal obra dele, a principal obra dele é o Método, um dos volumes é a Natureza da Natureza, ele vai discutir muito sobre a complexidade da natureza. Ele vai colocar elementos como o seguinte, para você entender algo da natureza, você teria que avaliar todas as variáveis, certo? Só que a quantidade de variáveis e o nível de complexidade dessas variáveis são muito grandes, o volume de informação seria muito grande, então seria impossível você trabalhar com essas informações todas. Então, para a gente analisar a natureza, você teria que delimitar claramente quais são os elementos que você vai analisar, e aquela sua análise, de aquelas suas respostas e suas discussões e seu entendimento para a natureza é um entendimento parcial. Ele é verdadeiro, ele é um conhecimento verdadeiro que você gerou a partir de uma análise, só que ele é um conhecimento verdadeiro para aquela abordagem específica que você utilizou. Se outra pessoa utilizar outro método, se outra pessoa utilizar outros parâmetros, ele vai ter respostas diferentes. Então, basicamente, não importa o trabalho que você vai produzir, você vai ter um nível de incerteza. Certo? Então, esse é o pontapé inicial dos sistemas complexos. Então, a gente vai começar a trabalhar com outras abordagens, assim, então a gente vai trabalhar com outros tipos de sistemas, a gente vai trabalhar com uma abordagem diferente para entender a natureza, para observar a natureza. A gente vai falar muito sobre isso ainda, não se preocupem, se estão achando estranhos. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um retorno à ideia da teoria geral dos sistemas, certo? Só que, dessa vez, o objetivo da gente não é criar modelos gerais, não é criar leis gerais do positivismo, certo? mas criar é o prêmio outro, como é o prêmio outro em português? Criar sistemas de avaliação específicos para determinados temas. O que eu quero, eu quero criar modelos metodológicos. Então, eu quero criar um modelo metodológico que pode me dar esse tipo de informação com esse nível de precisão, certo? E não mais uma lei geral, um modelo matemático que vai servir para todos os tipos de ambientes em qualquer momento. E, de uma forma geral, a gente vai estar trabalhando com multiescalas, tanto multiescalas espaciais como também multiescalas temporais. Então, a gente vai estar trabalhando aqui dentro de uma perspectiva de interação de elementos, dentro de uma perspectiva de métodos quantitativos, métodos qualitativos também, e também dentro de uma perspectiva historicista. Então, a gente vai avaliar a história das paisagens, tanto das paisagens humanas quanto das paisagens naturais, certo? Para a gente conseguir chegar nesses modelos de evolução que vai ser o foco do estudo dos sistemas dinâmicos. Isso a gente vai discutir um pouco mais ainda hoje. E a gente vai ter aí uma série de discussões, assim, então vai ter algumas características, tudo isso, a gente vai ter uma aula especificamente só sobre o sistema dinâmico e complexidade. E a gente vai sair daquela proposta mais descritiva, etc., e vai começar a focar na dinâmica dos sistemas ambientais físicos, certo? Então, a gente não quer mais descrever essas paisagens, a gente quer entender como é que elas funcionam, como é o comportamento dessas paisagens. então termos, conceitos como retroalimentação, como forças de distúrbio, limiares de mudança que vão ser importantes para a gente. Tudo isso a gente vai ver depois direitinho que é cada um deles. E o foco das análises vai ser na evolução dessas paisagens. Então, qual é a dinâmica dessas paisagens? Como é que elas evoluem? Se a gente está pensando em uma análise ambiental, socioambiental, como é que essa paisagem natural evolui? Como é que foi o processo de ocupação dessa paisagem? Quais são os processos de uso que eu tenho nessa paisagem? Qual é a evolução histórica que eu tenho nessa paisagem? Quais são os impactos antrópicos dentro da dinâmica natural dessas paisagens? Então, o foco da gente é a evolução dessas paisagens, certo? Além disso, a ideia é criar modelos de evolução, só que dentro desses modelos de evolução, a gente vai ter várias áreas que não vão responder como a gente esperava, então a gente vai ter a ideia das chamadas respostas não lineares, que vai estar relacionadas lá com a teoria do caos, tudo isso, não se preocupe, tudo isso a gente vai detalhar em outra aula, certo? E o foco é a evolução das paisagens e na criação de modelos de evolução de paisagem. Então, o pessoal que está num grupo de pesquisa sabe que os focos das pesquisas, principalmente a ideia que a gente tem das pesquisas de mestrado é dar um pontapé inicial na criação de um modelo de evolução e nas pesquisas de doutorado da gente tentar consolidar alguns modelos de evolução, certo? Então, por exemplo, o trabalho de doutorado de Camila, o foco da gente é entender como evoluir as margens e é tanto a imagem quanto a vegetação associado à margem de rios intermitentes no semiárido brasileiro. Então, ela quer avaliar como é que a vegetação se comporta, como é que se dá essa sucessão ecológica da vegetação e o que é que a gente tem de respostas não lineares, como a dinâmica da vegetação e a evolução da vegetação afeta o rio, afeta se eu vou ter estabilidade ou erosão nas margens do rio, tudo isso é, são parâmetros, são elementos que Camila está avaliando para criar um modelo de evolução, para criar um modelo de evolução para essas áreas e ao mesmo tempo a gente vai ter, ela vai estar avaliando o impacto de atividades antrópicas nesses processos evolutivos. Então, o que é que acontece se eu construir uma barragem? O que é que acontece, por exemplo, com a operação do PISF, do projeto de integração do São Francisco e a transposição? Então, tudo isso faz parte, são elementos que Camila está estudando para criar um modelo de evolução para essas paisagens, para a gente entender como é que essas paisagens evoluem, de como essa vegetação ripária está relacionada ao rio, como a evolução da vegetação ripária influencia a condição ambiental do rio e como é que a condição ambiental do rio e a evolução desse rio influencia na conservação e degradação da vegetação ripária. Certo? Então, isso aqui é só um panorama amplo, bem amplo, na realidade, bem superficial de algumas das principais abordagens epistemológicas e da geografia física, certo? A gente tem que lembrar que se a gente pensa, por exemplo, nessa perspectiva da geografia regional, da geografia regional, dessa geografia quantitativa, dessa geografia socioambiental, dessa análise de sistemas ambientais físicos, elas são abordagens paradigmas epistemológicos, então, elas são escolas epistemológicas, mas elas não são excludentes, certo? Não é porque você teve a crítica da geografia regional e a formulação da geografia neopositivista, da geografia teorética, que a geografia regional deixou de existir. Não foi porque você teve a chegada da geografia crítica e a formulação da geografia socioambiental que a geografia quantitativa deixou de existir. Não é porque a gente trabalha com sistemas dinâmicos, com sistema ambiental físico, que a abordagem dos sistemas estáticos da geografia neopositivista deixou de existir. Então, cada uma dessas abordagens, elas continuam ocorrendo, certo? E é importante a gente também entender que cada um, que a gente pode trabalhar com qualquer temática dentro de qualquer abordagem epistemológica, certo? Então, o que é que isso significa? Significa que uma coisa é a gente ter abordagem epistemológica vai ser a forma da gente entender o mundo e a forma da gente entender o mundo vai influenciar diretamente as metodologias que a gente utiliza, certo? Então, a mesma temática ambiental, a mesma questão ambiental, ela pode ser estudada dentro da geografia regional, dentro de uma geografia quantitativa, dentro de uma geografia socioambiental e dentro de uma geografia complexa, certo? Obviamente que eu vou ter interpretações distintas sobre o mesmo problema, mas isso pode ocorrer. E é importante a gente entender isso, porque fica claro para a gente que não é porque a geografia regional é a mais antiga que ela é a pior. Não é porque esse sistema ambiental, análise de sistemas ambientais físicos é mais recente que ele vai ser o melhor. Cada uma dessas abordagens vão te dar respostas diferentes e vai depender muito do que você pretende fazer com essas informações e quais são seus objetivos, tá certo? Então, vamos lá. Para essa disciplina especificamente e lá no grupo de pesquisa a gente trabalha com o sistema ambiental físico com os sistemas dinâmicos, certo? Então, o foco da gente vai ser o sistema ambiental físico. É para a gente chegar aí na parte final da aula, onde a gente tem uma aula mais curta. Primeiro, a gente sabe que vai trabalhar dentro da complexidade, a gente não entende bem ainda o que é essa complexidade, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, mas a gente vai começar a focar alguns conceitos do que é essa geografia física, certo? E para isso eu trouxe alguns conceitos clássicos da geografia física, como o da F. Arnett de 1962, que ele vai colocar o seguinte, que a geografia física situa-se ao lado da geografia humana e está intimamente relacionada a ela por relações causais bidirecionais e denominadores comuns de localização, distribuição e diferenciação por área. A geografia física serve à geografia humana, mas também tem um objetivo próprio. Considera a terra física não somente o palco das atividades humanas, mas também como um objeto de pesquisa em si próprio. Então, F. Arnett, ele já vai colocar aqui claramente, você tem a geografia física ou você tem a geografia humana, elas estão diretamente ligadas, elas vão se interrelacionar, mas ele explicita que a geografia física existe por si. Ela não precisa da geografia humana para existir, certo? Até porque, como ele coloca aqui no final, a terra física, a natureza, ela não vai ser somente o palco das atividades humanas, então, ela vai ter uma dinâmica natural e essa dinâmica natural também é um objeto de pesquisa da geografia física. Nessa mesma linha, e falando aí das potencialidades da geografia, o M. Gray, em 1978, ele vai colocar o seguinte, ele vai colocar aqui, ele vai colocar, acredito que a geografia física necessite de uma maioria de profissionais de mentes abertas, especialistas rigorosos, e uma minoria importante de integradores. O que é que significa isso? Ele expande a ideia de como você pode trabalhar dentro da geografia física. Então, a geografia física, ela pode ser trabalhada a partir de estudos verticalizados e de formações verticalizadas, até que significa isso. Você é especialista em uma determinada, em determinada, em uma determinada temática, então, você está trabalhando com geografia física, sendo especialista em determinada temática, mas também você pode ser um integrador, você não necessariamente é especialista em pedologia, em biogeografia, mas você consegue trabalhar com essas informações, você consegue, você vai ter um poder de síntese de informações. Está certo? Então, tanto aquele pesquisador verticalizado e como aquele pesquisador de uma análise mais horizontalizada, eles vão ser importantes para a geografia física. Certo? Ainda trazendo alguns conceitos de geografia física, eu trouxe alguns conceitos que são bem interessantes, então, na linha do que a gente pensa para essa disciplina, o Christopherson, no livro original dele, do Geossistemas, que é um dos livros básicos para a disciplina, ele vai conceituar a geografia física. Ele vai colocar aqui a geografia física é a análise espacial centrada em todos os elementos e processos que formam o meio ambiente, da energia, está pensando aqui da energia celeste, da energia solar, por exemplo, energia, ar, água, tempo, clima, relevo, solos, animais, plantas e a terra por si mesmo, além do impacto da geografia, da atividade humana e as relações homem e meio. Certo? Então, a geografia física, ele vai focar na análise dos elementos naturais e também na análise do impacto humano, das atividades humanas dessas relações homem e meio. Então, você tem esses dois sócios. A geografia física vai analisar a natureza em si, mas também o impacto humano na natureza. Essas correlações. E para finalizar, conceituando aí também a ideia dos sistemas ambientais físicos, o Cristófio Folletti, aí no livro dele de modelagem de sistemas ambientais, em 1999, ele vai colocar explicitamente o objetivo da geografia física. e ele coloca que o objetivo da geografia física é entender a organização espacial resultante da interação dos elementos físicos e biológicos da natureza. E a interação desses elementos físicos e biológicos vai gerar o que ele conceituou de sistemas ambientais físicos, então, do suporte territorial, do suporte físico da paisagem. Então, são os elementos físicos e biológicos. aí sobre o sistema ambiental físico, o Cristófio Folletti continua falando, certo? Ele já tem botado, né? E esses sistemas ambientais físicos, eles vão representar, isso aqui é de tirar diretamente do texto do Cristófio Folletti, esqueci de botar a página. Eles vão representar a organização espacial resultante da interação dos elementos físicos e biológicos na natureza, que é a mesma coisa que ele colocou antes. e ele vai colocar que a análise desses sistemas ambientais físicos é justamente o campo da atuação da geografia física. E o Cristófio Folletti, como o Arnett colocou algumas décadas anteriores, antes, ele vai definir claramente que a geografia física vai estudar os sistemas ambientais físicos. E o sistema ambiental físico é uma coisa e o sistema socioeconômico é outra coisa. obviamente eles vão estar em uma estreita relação como o Arnett colocou lá em 62, se não me engano. Mas eles são características diferentes, eles têm dinâmicas diferentes, eles têm níveis de espacialidade diferentes, eles têm níveis escalares diferentes. A gente não vai conseguir trabalhar dentro do mesmo nível escalar, espacialmente e temporalmente, falando com esses dois sistemas. então as escalas espaciais e as escalas temporais dos sistemas socioeconômicos são muito diferentes dos sistemas ambientais físicos. Então, metodologicamente, é muito difícil a gente fazer essa interação. É muito difícil a gente utilizar a mesma metodologia para ambos. Então, por isso que a gente tem essa separação. Certo? E, obviamente, para analisar as integrações, as inter-relações entre eles, você vai ter que ter metodologias específicas com abordagens, quando a gente pensa em análises espaciais, com abordagens escalares específicas. Certo? Novamente, a gente vai retornar isso à temática posteriormente. Esse é o primeiro passo. Então, o foco da disciplina da gente é tentar entender esses questionamentos ambientais, tanto dentro de uma abordagem com objetivo acadêmico quanto com objetivo técnico, a partir da abordagem epistemológica dos sistemas ambientais físicos. Mas não só isso, a gente também vai tentar ir introduzindo durante a disciplina alguns conceitos muito mais contemporâneos, certo? Da fronteira científica da geografia física e da fronteira científica da análise ambiental. O que é que significa a fronteira científica? Dos temas mais atuais que mais estão sendo desenvolvidos atualmente nos últimos anos. Ainda não são abordagens predominantes, certo? Ainda não são os paradigmas predominantes, mas são abordagens que vêm crescendo consideravelmente nesses últimos anos e são apontadas como as fronteiras científicas dentro dessa análise ambiental. Uma, que é talvez tem um maior nível de consolidação é a ideia que as análises, principalmente as análises da natureza, as análises espaciais, elas têm que ser feitas de uma forma integradora e transversal, certo? O que é que significa isso? A gente precisa urgentemente romper as estruturas científicas acadêmicas. O que é que significa isso? Vocês fizeram um vestibular para a geografia. vai ter outras pessoas que fez vestibular para a biologia. Vai ter outra pessoa que fez vestibular para a ecologia, certo? Então, você começa, você tem, a gente trabalha, a gente tem uma formação acadêmica que é uma estrutura do século 19, certo? Que é uma estrutura positivista. A gente tem uma formação acadêmica de caixinha. então, a geografia vai estudar isso, a biologia vai estudar isso, a ecologia vai estudar isso. Então, você tem caixinhas, assim. Então, quando a gente pensa na ideia da análise integradoras transversais, a gente tem que romper com essas estruturas científicas acadêmicas e é o que existe de, 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 já é, não, já é um paradigma teórico muito consolidado, mas a prática ainda é pouco desenvolvida. Então, por exemplo, você vai ter vários e vários locais que não vai ter mais, não vai ter curso de geografia mais, não vai ter curso de biologia, você tem um curso de ciências ambientais. E dentro do curso de ciências ambientais, você tem várias especializações, mas o curso de uma forma geral de ciências ambientais. Então, você tem, por exemplo, nos países escandinavos e algumas abordagens dos países anglo-saxões, você já tem uma evolução prática muito maior dentro dessas análises transversais. Então, você não tem mais, por exemplo, departamento de geografia, você tem escolas de ciências ambientais, por exemplo. Então, o que é que isso significa? O foco não é mais a disciplina acadêmica, mas a resolução do problema. certo? A forma mais simples da gente entender isso é eu perguntar para vocês quem é o cientista que estuda mudanças climáticas? Quem que pode me dizer? Qual é a ciência que estuda mudanças climáticas? sempre que a gente pensar em questões ambientais, a gente vai se deparar com isso. Qual é a ciência que estuda isso? Qual é a ciência que estuda mudanças climáticas? Qual é a ciência que estuda a erosão de solos? Quem que pode me falar isso? Alguém? Alguém coloca alguma ideia? O que vocês acham? Várias ciências, né? Várias ciências. Quando a gente pensa, principalmente nesses questionamentos ambientais, são informações transversais, são informações integradoras, assim. Então, você começa, a ideia do rompimento com as estruturas científicas acadêmicas, é justamente você ter uma subversão da formação científica, da formação acadêmica. o que é que significa isso? Você não está preocupado mais com disciplinas específicas. Não é uma disciplina de geologia, não é uma disciplina de geomofologia, não é uma disciplina de climatologia, mas sim de problemas concretos e quais são os conhecimentos necessários para estudar esses problemas concretos. Certo? Se eu tenho uma área que está tendo um problema de baixa qualidade do ar, não vai ser só a climatologia que vai me responder isso. Tá certo? Eu vou ter que trabalhar com conhecimento sociológico, com conhecimento econômico, com conhecimento da engenharia, então, vou ter que trabalhar com conhecimento muito amplo para trabalhar com isso. Certo? É tanto que quando a gente pensa na ciência da Terra, na geosciences, na geosciência, o conceito que se trabalha hoje é justamente o ISS, o Earth Surface System. Então, o sistema é da superfície terrestre. Eu não sei como traduz isso. Então, a gente não está mais trabalhando com o sistema climático, com o sistema geomofológico, mas o sistema da superfície terrestre. Então, o que acontece com a superfície terrestre? A gente vai estar trabalhando com a dinâmica ambiental superficial. Então, o que acontece com a dinâmica ambiental? O que é isso? Isso é geomofologia, isso é climatologia? Não. Isso é a dinâmica ambiental. O que acontece nessa superfície? Certo? Então, isso é o que está sendo consolidado dentro da fronteira científica. Aqui no Brasil, a gente está muito, 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 muito atrás disso. Então, a gente tem, por menos que as pessoas queiram admitir, a gente ainda tem uma estrutura acadêmica completamente positivista. Certo? A gente tem uma estrutura acadêmica do século XIX, assim. Desculpa. É, do século XIX, isso mesmo. Finalzinho do século XIX. Então, não mudou muita coisa de lá para cá. Então, você tem que ter um departamento de geografia para dar aula para o curso de geografia, um departamento de biologia para dar aula para o curso de biologia, um departamento de matemática para dar aula para o curso de matemática, com poucas exceções. Certo? Então, hoje, quando a gente pensa em uma ciência mais contemporânea, você não está preocupado com isso. Então, quando você vai para alguns países, eu não preciso ter doutorado em geografia para dar aula sobre ciências ambientais. Se eu trabalhar com aquilo, eu dou aula em ciências ambientais. Eu não preciso ser formado em ciência da computação para trabalhar em uma empresa de tecnologia com programação, por exemplo. Então, você começa a quebrar essas estruturas científicas. E é algo que a gente vai tentar fazer nessa disciplina, até porque é uma disciplina integradora, né? Dentro dessa perspectiva, algumas abordagens têm crescido consideravelmente. Principalmente abordagens que não eram tão comuns devido às dificuldades de se trabalhar com essas integrações. Principalmente com abordagens que vão integrar a biota com elementos abióticos, certo? Integrar os seres vivos com os elementos naturais físicos da natureza, físicos da paisagem, desculpem, como solos, como clima, com clima até mais próximo, assim, mas como litologia, como relevo, eles não eram tão simples. não eram tão comuns, assim, você existia muito isso, mas com foco muito grande na biota, que é a ecologia, certo? O landscape ecology, por exemplo, é a ecologia da paisagem, mas nos últimos anos, tópicos como, temas como análises ecohidrológicas, análises ecogeomofológicas, tem, biogeomofológicas, tem crescido exponencialmente. A gente vai discutir bastante sobre biogeomofologia e sobre ecohidrologia da disciplina, principalmente lá na análise prática. Além disso, a gente tem outras abordagens que também são bem interessantes e estão crescendo absurdamente, não só nas ciências naturais, mas em outras ciências, são as abordagens etnológicas, então, da chamada etnociência, da etnobotânica, da etnogeomofologia, da etnoclimatologia, então, a etnossciência de uma forma geral que nada mais é de você absorver e gerar uma discussão entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento popular, certo? Principalmente quando a gente fala com, quando a gente está discutindo e trabalhando com comunidades que têm atividades mais ligadas à natureza, mais ligadas a cultivos, mais ligadas ao mundo rural ou atividades civícolas, etc. Então, a construção da etnociência, ela vai ser, quando a gente pensa nas ciências ambientais, ela vai ser muito importante para a construção das gestões ambientais, de processos de gestão ambiental popular. Então, isso é a base, hoje, da gestão ambiental na maior parte do mundo, então, é basicamente impossível você discutir gestão ambiental sem trabalhar com esse conhecimento da etnociência. Aí você vai ter uma integração desses conhecimentos e da geografia, das ciências ambientais, das ciências da natureza, com as ciências sociais, com a antropologia, etc. Uma outra abordagem teórica que está crescendo muito nos últimos 10, 15 anos é o chamado raciocínio ergódico, que era muito comum na matemática, que nada mais é do que um raciocínio repetitivo, a construção de modelos repetitivos em etapas, que ele vai ser muito importante para a constatização dos modelos de evolução ambiental. Então, na construção da ideia do modelo de evolução ambiental, o raciocínio ergódico ele vai controlar a ideia de você pensar a evolução da paisagem a partir de etapas. Você tem que avaliar essas etapas. Muitas vezes você não vai ter informação sobre a etapa, então vai ser seu conhecimento técnico que vai fazer com que você gere informação teórica do que poderia ter ocorrido naquele momento para você poder fazer modelos de evolução ambiental. Um exemplo disso, para ficar mais claro, a gente trabalhou, eu trabalhei no doutorado na região, na divisão de Pernambuco e Paraíba, no sertão pernambucano, na região de Triunfo, perto de São José da Princesa, se não me engano, na Paraíba, Manaíra, na Paraíba, Triunfo, Santa Cruz da Baixa Verte, Serra Talhada, e a gente fez uma análise, fez um modelo de evolução desde da ocupação do invasor português, do invasor europeu, de uma forma geral, então a gente não tem a informação sobre isso, informações detalhadas sobre isso, mas o conhecimento teórico e prático faz com que a gente consiga fazer essa análise a partir de analogia, então a gente cria cenário dentro desse modelo de evolução de uma ocupação pré-colonial, pré-europeia, então apenas com a ocupação indígena, do que ocorria, de quais eram as características ambientais, quais eram os tipos de uso e ocupação dessas comunidades nativas, e após a primeira ocupação colonial, como foi que ela ocorreu, quais foram as mudanças ambientais, quais foram as mudanças de uso, e depois dessa primeira ocupação, com a introdução do gado, o que foi que ocorreu, depois, é uma área que você teve a introdução da cana-de-açúcar, o que foi que ocorreu, depois você teve a introdução de culturas rotativas, o que foi que ocorreu, então a gente construiu a partir das informações que a gente tinha, aí aqui a gente vai expandir muito o banco de dados e de informação, que a gente vai atrás de informações históricas, de informações fotográficas, então a gente tenta buscar o máximo de informação possível para fazer esses cenários de evolução por etapas, como se a gente tivesse várias fotografias de diferentes momentos para a gente entender qual foi todo o processo de evolução dessa paisagem, esse chamado raciocínio ergótico, ergótico, eu tenho um problema de dicção, mas hoje parece que está pior, que é o normal, ergótico, ele vai ser importante para o entendimento dessa necessidade de você pensar a evolução em etapas, e mais recentemente, aí quando a gente fala especificamente nos últimos dez anos, mas mais intensamente nesses últimos cinco anos, você tem aí todo o desenvolvimento da chamada data science, da ciência dos dados, e dos big data, né, então, do grande volume de informação, o que gerou aí, que vem gerando, na realidade, uma revolução nos métodos analíticos absurda, assim, a gente teve uma revolução metodológica que a gente, em pouquíssimo tempo, foram criadas uma quantidade muito grande de ferramentas analíticas, e essas ferramentas analíticas, além de serem criadas uma quantidade grande de novas ferramentas analíticas, começou a ser possível se trabalhar com tipos de informações que você não conseguia, então, você consegue hoje trabalhar com um volume de informação muito grande, então, por exemplo, recentemente saiu um artigo, não estou lembrando, foi na Science, foi, acho que foi na Science, nos Estados Unidos, sobre as características de rios, de áreas áridas e semiáridas do mundo inteiro, então, eles trabalharam com o mundo inteiro, com toda a superfície terrestre, com todas as áreas secas da superfície terrestre, e com características topográficas de todas as áreas secas da superfície terrestre, se não fosse a evolução da ciência dos dados, isso seria impossível fazer dentro de um tempo hábil de um trabalho, um tempo hábil de uma pesquisa, mas com o desenvolvimento das inteligências artificiais e dos métodos analíticos a partir das inteligências artificiais, e bem mais recentemente da ideia do machine learning, do aprendizado de máquinas, você começa a ter uma quantidade de novas técnicas muito grandes, a gente começa a ter métodos de coleta de informação, que vai coletar um volume muito grande de informação, mas não só isso, métodos que vão processar essa informação muitas vezes com a melhor precisão do que o homem, visto que é que são, por exemplo, na aprendizagem de máquina, você tem várias formas de aprendizagem de máquina, mas você tem muita abordagem de tentativa e erro, e os softwares vão conseguir gerar um modelo, rodar um modelo uma infinita vez, infinitas vezes, vai conseguir gerar um número muito maior de modelos do que a gente manualmente, ou semi-manualmente, certo? Então, como ele vai gerar um modelo muito, uma quantidade, um volume muito maior de modelo, um volume muito maior de informação, ele vai conseguir fazer ajuste muito mais facilmente do que a gente faria sem essas tecnologias. Então, quando a gente pensa nessa fronteira científica da análise ambiental hoje, eu botei aqui da geografia física por causa do nome da disciplina, mas daqui para frente eu vou falar muito mais de análise ambiental do que a geografia física, até seguindo, também para seguir essa ideia aqui de rompimento das estruturas científicas, certo? Então, atualmente, as principais abordagens, as abordagens que mais têm crescido são essas, tanto dessa evolução metodológica, analítica, certo? Até essas outras evoluções, até essas outras novidades que não são tão novidades, muito mais de cune teórico, muito mais de cune de abordagem de análise. Tá certo, pessoal? para essa aula introdutória, realmente era uma introdução ampla dessa construção epistemológica, não se preocupem se teve muita coisa que vocês nunca tenham visto, as principais informações que a gente vai trabalhar, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, e eu também vou passar uma série de trabalhos e de textos para vocês lerem sobre isso. Alguém tem alguma dúvida? Não? Alguma dúvida? Algum comentário? Alguma dúvida? Algum comentário? Posso parar aqui de gravar? Deixa eu parar a gravação.